Facilitar a vida do cidadão brasileiro. Esse é o principal objetivo das ações que estão sendo desenvolvidas para tornar o governo mais digital. Para isso, a plataforma que reúne serviços do Executivo Federal na internet foi reformulada, permitindo acesso a mais de 1.600 serviços de forma online em um único espaço, inclusive por meio de aparelhos celulares e tablets. Menos fila e burocracia. Pelo portal é possível buscar informações e acessar serviços do INSS, E-Social, ENEM e também sobre documentação, benefícios sociais e programas como o FIES e o ProUni, entre outros. Para o governo, a substituição de serviços presenciais gera economia de tempo e de dinheiro para o cidadão, para as empresas e para a administração pública. A estimativa é que o custo para um cidadão que precisa de um serviço caia em até 90% com o portal. E para o governo, a economia pode chegar a 97%. A digitalização do alistamento militar, por exemplo, economiza quase 300 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Mais de 500 serviços são 100% digitais. Nosso desafio é transformar outros 100 ainda este ano. Queremos acabar com o labirinto digital, onde o cidadão se perde na internet e não consegue a informação que deseja. Outra facilidade é a segurança e a praticidade com um cadastro centralizado que elimina a necessidade de criação de vários usuários e senhas. O novo portal também permite a colaboração dos cidadãos, com um espaço para receber sugestões e denúncias pela ferramenta Simplifique. Outro projeto é o Documento Nacional de Identificação, que reúne os principais documentos do cidadão em forma digital e está em fase de testes. Nós queremos que o brasileiro sinta, no seu dia a dia, que o Estado está cada vez mais ágil e mais eficiente. O contato do brasileiro com o órgão público não pode ser, convenhamos, motivo de desgaste e de frustração. Se precisa de uma informação, de um documento, de uma providência, é obrigação do governo facilitar ao máximo. O presidente Michel Temer destacou ainda que o governo vem trabalhando para modernizar o país, também em outras áreas. Em apenas dois anos de governo, nós devolvemos rumo ao país, convenhamos. Restituímos credibilidade às contas públicas, restauramos a estabilidade econômica. Não preciso falar dos juros e da inflação, que eram elevadíssimos e agora são baixíssimos. Resgatamos a confiança, retomamos o crescimento, salvamos e revitalizamos os programas sociais. E por mais que se diga, nós voltamos a gerar empregos. Vocês sabem que só nestes quatro últimos meses, só com carteira assinada, por mais que se tente muitas vezes negar, nós tivemos mais de 420 mil carteiras assinadas e mais de um milhão e meio de postos de trabalho.